Mesmo no final do ano, a gestão Iris Resende não para. Nós estamos entregando salas modulares aqui no Orlando de Moraes, um local distante do centro da cidade e para onde as salas modulares se encaixam perfeitamente. O conceito de salas modulares era exatamente para que nós pudéssemos levar para as áreas mais distantes salas com boa qualidade, climatizadas, salas que se encaixassem, ampliando as vagas para que as crianças pudessem ficar mais próximas das suas residências, evitando deslocamentos pela cidade.